O vídeo novo se iniciaram, tô no horário, 8 horas da manhã, tô nem dormindo, na verdade fiz tatuagem hoje, foi bem correria, tô tentando colocar a GoPro aqui pra funcionar e vou tentar ver a diferença entre gravar da GoPro e gravar do celular, o celular pra mim é prático, o saco da câmera já tem flash, eu vou ver se compensa pra mim o gravar do celular, do iPhone ou do GoPro que a gente ganhou aí do canal, hoje vai ser um dia bem produtivo, bem corrido, não dormi ainda, eu tô indo gravar, consegui a parceria da funeraria do carro do Passat, na Racone, Racone que fez meu Corolla, arrumou meu Corolla, pra depois de... foda, vamos comer? Vamos ver, o dia de hoje vai ser longo, vai ser bem produtivo. Tá fazendo aí, pai, na goma? Me acorda às sete da madrugada. Caraca, eu te dou trabalho, né, pai? O que você vai fazer? Vamos levar o Passatinho que eu vou dar uns ajustinhos ali rapidinho, aproveito e já levo lá pra fazer a Vistoria lá, no camarada lá, nós. Puxa o carro, te dá o dinheiro, né, pra conta da Vistoria, 200 pontos, sem conto? Não sei não, mano. Não, tira ali, então é isso, galera. Vistoria, o carro já tá no meu nome, né, e vamos pra cima. Vistoria, o carro já tá no meu nome, né, e vamos lá. Pegou, pegou, mano. Marquinha preta. Tá no 4 e 1, velho. Opa, mano. Vai engatar não, pai? Você segura, pô. Tô ficando aqui, né, se quando eu corro, eu seguro. Hã? Tá no 4 do camada. O quê? Ó, tá que pode deixar. Esse cara da... Esse capa, mas ele tá enjoado de ver meu rosto, né, pai? Olha os caras lá atrás, lá. Onde, como hoje foi corrido, né, galera? Eu deixei o carro com eles pra eles fazerem o... O... O que eles foram fazer? Pra trocar pro meu nome, né? Já já vai vir pro meu nome. Vou levar no despachante, mas antes disso eu vou levar na... Na cor, velho. Vai vir cor nova aí. Vamos ver se vai dar certo. Vou levar na RACONI. RACONI é a empresa de funilaria que tá junto com a gente. Vamos ver no que vai dar. Pesado, pô. Tá tendo freio. Fala trânsito. Ele tá morrendo à toa, velho. Ele tá acelerando. Tá com 4 e 1, velho. Tá um cheiro de queimado, velho. Tá um cheiro de queimado, velho. É do racho do caminhão. Só tem 4 marchas, fellas. Ah, bonitão, hein, mano? O que será que vem por aí, hein? Ó a chance de reformar esse carro, fellas. Cheguei aqui na RACONI em Port, galera. Vocês que acompanham o canal, tá ligado? Ô, ó. A4. Passatinha. Passatinha. Passatóscica. O que vocês acham? Faz top? Esse cara mexe só com coisa boa aqui, mano. Será que o cara vai aceitar o... Pô, os caras só mexem com coisa boa aqui. Será que vai aceitar o Passat? Eu acho que não vai. Passatinha fora, né? Vou ver. Convém você tá... Ó, se eu não me engano, não sei se a... Você precisa tá vendo alguém pra poder tá fazendo a remoção, entendeu? Pra garantir que você vai conseguir manter o máximo de... Mas a questão é... Vocês trabalham com o ref... Parece que só tem carro novo aí, pô. Não, pô. A gente trabalha, cara. Inclusive, até quem segue a gente aí vai ver que tem... O Jeep que a gente fez aí há pouco tempo. Que também começou do zero, entendeu? Mas aqui não tá do zero. Você acha que tá no zero, hein? Vai ficar. Porque a restauração nós temos que mexer praticamente em tudo, né? O que trabalho que vai ser feito nesse carro aí? Aí nós vamos tá desmontando. No princípio, pra ver até onde tá os maiores problemas, entendeu? Depois disso daí, a gente vai começar a fazer a parte de preparação interna, externa, cofre. Fazer a restauração de bordas paralela pro dentro, pro fora. E você, pra esse carrinho, você recomenda que cor? Azul BB. Azul BB, clássico. Mas nunca veio de fábrica Azul BB, já veio alguma? Não, não. A galera que customizou. Que fica show de bola, né? É o carro que... Porque ela, tipo, meio que combina, entendeu? Com a época do carro. E aí, tá tranquilo? O que que você acha, aparentemente? É que tá chovendo, pô. Agora, aparentemente, tá tranquilo, né? É que assim, é... É... E se as pessoas que acompanharem a gente, entendeu? Vai ver que o serviço não é tão simples, não. Então é o seguinte, rapaziada. A Racone abraçou. Vai ter uma meta aí pra eu cumprir, pra... Pra engajar o Instagram deles. E vai mudar a cor, viu? Eu já... Já negociei pra mudar a cor. Vai vir cor nova. Não sei se é o preto, não sei se é o azul BB. Deixa nos comentários aí que cor vocês acham. Eu vou deixar alguns modelos aí. Ah, tá bonito, velho. O que você achou? Ah, eu gosto muito de mostrar depois, né? Ah, mas tá. Vai ter... Então segunda-feira o mecânico pode vir desmontar já o motor? Pode, pode sim. Aí, o que que faz com o motor jogar fora? O que que é? Porque vai vir outro, né? Vai vir outro. Vai. Aí é só o cacassamento. Vou ver com ele certinho. E galera, aqui a Racone foi a que mexeu no meu... No meu Corolla, né? Então, se você... Bater o carro, os caras trabalham com uma parada de trabalhar rápido, tá ligado? Tem um super... Tá, arruma. Deixa eu explicar. Olha os áudios aqui. Deixa eu perguntar como é que funciona. Olha, os caras tá vendo ali. Tem nem arranhado não, pô. Você acha? Não, tá uns amassados. Não, mas isso aí é de menos. A gente fala assim, não é isso aí, cara. É tempo, paciência e... Fazer um bom trabalho. Fazer um bom trabalho. Tamo aí, né? Eu vou pegar esse carro totalmente diferente do que veio, é isso? Com certeza. Com certeza, você com ele. Aí depois você vai ter que determinar, vê se vai fazer com roda ou... Não, roda vai vir outro aí. Um aro 17, vai vir. Vai mudar totalmente. Vai mudar totalmente aí. Vai ser carrinho pra desfilar mesmo. Pra desfilar, né? Ou andar em cima de guinço, dependendo. Também, né? Também. Pra desfilar, não é pra nós de guinço não. Pra desfilar. Então é isso, galera. Tô deixando o Passat aí, que os maiores caras reconheceram nós. Tô deixando aí com o Ismael. O Ismael trabalha aqui na Raconne. Trabalha aqui quanto tempo, Jop? 7 anos. Você é sócio aqui, né, pai? Liguei aqui na Raconne. Fala com o Ismael que ele que manda. Então é tranquilo fazer isso aí? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. E qual que era? Não tinha uma parada aqui que vocês arrumavam carro em um dia? Tipo, ainda tem. Ainda tem? Como que é esse sistema aí? Esse daí, na realidade, deixa de manhã e pega tarde, provavelmente. Tipo, o cara bateu no pai, o pai nem viu. Vai lá, arruma aí. Isso. Aí a gente faz esse reparo aí, 12 horas aí. Temos até 12 horas pra estar finalizando tudo. Caraca. Isso dependendo muito do amassado também, tá? Se for amassado muito grande, aí não tem jeito. Então é isso, galera. O interno vai mexer alguma coisa? Vai, né? Ou a estrutura? A estrutura? A estrutura totalmente. Então vai tirar os bancos, vai tirar tudo? Tirar tudo fora. A cabeçaria. Então é mais fácil eu tirar e arrumar por fora, seria isso? É, o ideal porque você vai escolher do seu gosto. Você vai acompanhar a costura do seu banco, como você vai querer. E o teto interno, vai mexer? Tudo. Tirar tudo. Tirar tudo e ver tudo podrinho. Então vai sair zero o carro daqui? Sair zero. Caraca, galera. Parece que eu quero ver. Até eu tô... Cofre totalmente impecável pra ver um carro, um motor top. Caraca, então é isso, galera. Acompanha a Racone. Fica aqui. Aqui, que rua que é essa aqui? Marichão Barbacena. Aqui é Tatuapé ou... É Água Rasa. Água Rasa, né? Vamos ver no que vai ser isso aí, galera. Eu tô feliz que a Racone abraçou a causa. Tava tentando parceria aí. Só que eu tenho uma missão, cara. Mandar a galera pro seguidor pra seguir a Racone. Então se você tá junto, acompanha. Você tem carro batido. Eu quero ver carro, mano. Segue o Instagram aí da Racone. Vamos fazer bugar esse Instagram deles. E vamos fazer acontecer. Caraca. Azul Califórnia mesmo, cara. É, cê viu? O que que cês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Preto piano. Preto piano ficaria bonito, mas dá trabalho. É, cê vai ficar com aquela manutençãozinha, né? Cê não vai ficar podendo passar qualquer pano. Pegou chuva, vai tá sempre sujo. E vermelho ferrado? Vermelho também já é menos... Identifica se menos tá sujo. Tem sabor aí, vermelho ferrado? Não, mas a gente faz. Aqui eu tenho laboratório. Eu tenho tudo aqui. Verde Lamborghini. Cê quem manda. Deixa nos comentários aí, galera. Vai no Instagram da Racone. Vai postar... Ei, japonês, vai postar uma foto lá do Passat? Salve, salve. Você tem preconceito com o carro velho? Ah, não. Vai pra lá também. Ah, bom saber. Então tá bom. Não tem preconceito, tem like. Então é isso, galera. Vamos ver no que vai dar. Tô sem dormir, tô virado. Vou pra casa, vou dormir. Porque amanhã tem vídeo. Amanhã tem uma correria total, fellas. Não paro, mano. Não paro. Não paro. Enquanto outros não trabalham, eu trabalho pra todo mundo triplicado. Então é isso. Comer, é nóis. Estamos olhando aqui, parece que ele explodiu o carro, não? Não, não poderia pra cima. Mas assim, que nem... Nós fazemos aqui, depois a gente vai ter que ir. Caramelo, caramelo. Mais ou menos isso, isso? Capoe. Isso. Daquele jeito que você olha e fala, caralho, é zero? É uma Porsche? É, vamos procurar pra mim assim, né? Vamos buscar o mais... É, assim, deixar mais ele de mal possível. É, na cor, né? Se você tá... Ali, o costume dele é apodrecer essas partes aí, ó. Tá vendo? A parte da... Esses cantinhos aí. Aí nós vamos fazer, mesmo que vocês tenham de borrachamento embaixo. Tá com borrachamento aqui. Não, galera. Você não tem nenhum mecânico que faça isso aí? Sim, cara. A Zip... Nem se serve ligado assim, né? É, existe. O mecânico que hoje em dia não é caralho, assim. Então, o Racetech, né? Não queria vir que eles viessem pra cá. Mas... Eles vão... Vou ver a foto de capa, já, ó. Vamos colocar o carro. Galera, eu tô finalizando o vídeo. Eu queria que vocês deixassem a sua opinião que cor que fica o Passatão. Nossa, essa cor, velho. Seria tipo isso, hein, mano? Nossa, velho. Passar o Car Collection. Pesado, mano. Olha. Olha esse verdinho aqui também. Mostro. Só que o Passatão... Olha esse também. Caraca, só coisa boa, velho. Olha o laranjinha. Olha o vermelho Ferrari também. Olha aí, ó. Deixa a opinião aí nos comentários desse vídeo. Fala-se que coisa que vocês gostariam de ver o Passatinho. Lembrando que eu não vou alterar. A única coisa que vai mexer vai ser o Gol, cara. O Gol, eu acho ele o mais original possível. O único problema dele é a turbina, o motor, né? O único, né? O coração do carro. Mas o Passatinho seria nesse mesmo esquema do Gol, velho. Não ia alterar nada esteticamente. O Gol não tem nada estético. É alterado. Só aro 17, né? Aro maior e só, mano. Não tem nada de loucura no Golzinho, não, mano. E queria deixar a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Deixa aquele comentário. Deixa aquele like. Fizeriza aí se vocês curtiram o Passatinho. Tô curtindo demais o carro, velho. E vamos aí. A Raconne abraçou. A única coisa que eles exigiram de mim, galera. Levou um fluxo de seguidor pra eles. Então, se você curte o meu trabalho. Quer ver esse trabalho do Passatinho sendo organizado. Fizeriza no like. Fizeriza no comentário. E corre lá no Instagram da Raconne pra ajudar a fortalecer, mano. Tamo junto, é nóis.